Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Os O E não é mais azul, não é mais azul E mais bem, a sua vida A minha vida, a minha vida A minha vida, a minha vida A minha vida, a minha vida Fácil! 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 Amém, amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL